A variedade e quantidade de animais que vive na África é enorme. Na África, o destaque são os grandes bambíferos, como elefantes e girafas, mas também pequenos como javalis, zebras, antílopes e entre outros. Esses animais travam batalhas impressionantes para sobreviver na selva, contra predadores poderosos, e um deles é os leões. Os leões são conhecidos há muito tempo como os reis da selva. Mas a maior parte da caça, por incrível que pareça, não é feita pelos leões, e sim, feito pelas leões. Com seu corpo mais esguio e mais longo, é muito mais rápidas. Elas são caçadores ideais quando comparados aos leões machos. As leões atacam animais de todos os tamanhos. E uma das suas presas favoritas é o javali, que são membros da mesma família dos porcos domésticos, mas apresentam uma aparência muito diferente. Esses porcos robustos não estão entre os animais esteticamente mais agradáveis do mundo. Suas cabeças grandes e chatas ostentam presas afiadas em volta. E são conhecidos por morar em tocas abandonadas por outros animais. E vemos aqui um flagrante impressionante em que uma leoa encontrou um javali que se escondia em uma dessas tocas e estava muito fundo. Então a leoa começa a cavar incansavelmente. E no final arrasta um grande javali da toca. E o segundo conseguiu escapar com sucesso. E o segundo conseguiu escapar com sucesso.